Olá pessoal, esse é o nosso canal Dica do Veterinário. Muito obrigado pela participação e audiência de vocês. Se você não é inscrito, por favor se inscreva no nosso canal para você poder receber as novidades e os novos vídeos que a gente fizer. A gente tem também uma página no Facebook que a gente publica lá muito conteúdo e acaba interagindo muito com o pessoal. Então se você quiser que eu responda algumas perguntas diretas de você ou mesmo perguntas ao vivo, entra lá no Facebook e curte a nossa página lá. Geralmente eu deixo aqui embaixo na descrição dos vídeos algum bônus para vocês. Geralmente às vezes eu deixo um checklist ou um e-book, um link para vocês entrarem e baixarem. Então sempre dá uma olhada, dá acesso aqui embaixo à descrição do vídeo para vocês conseguirem ver as novidades que eu vou deixar. Hoje o tema do vídeo é para as pessoas que perguntaram sobre abscesso de aplicação. O abscesso, na verdade, ele é aquela bolinha que forma quando você tem uma aplicação ou de uma vacina ou de uma injeção no seu animal. Então quando o seu animalzinho passou por algum tipo de problema de saúde, você precisou levar o seu animalzinho para o veterinário ou você fez a aplicação da vacina do seu animalzinho, mesmo que seja uma vacina importada. Alguns animais apresentam algumas reações com alguns princípios ativos ou mesmo algumas vacinas. Essa reação é quando o animal, o corpo dele, ele precisa pegar esse princípio ativo, o animal precisa pegar essa vacina e ele precisa metabolizar isso para poder associar e fazer o corpo dele entender que aquilo é para ajudar o corpo dele. Então o que ele faz? Quando você faz uma injeção, aquilo a gente colocou um monte de corpo estranho lá dentro, a gente colocou algo diferente do corpo do animalzinho. Então o corpo dele vai pegar aquilo e vai tentar reagir, vai metabolizar para poder entender. Pô, se é um antibiótico, então eu vou utilizar ele para fazer uma coisa. Se é uma vacina, eu preciso criar uma proteção imunológica contra isso. Então nesse momento, alguns animais são mais sensíveis e outros são um pouco mais rústicos, são mais resistentes. Então não dá para saber exatamente como cada animal vai reagir. Então algumas aplicações, dependendo do tipo do princípio ativo, do local da aplicação, da quantidade da aplicação, pode ser que esse animal apresente algum tipo de problema, algum tipo de reação. E essa reação geralmente se manifesta com aquela bolinha, aquele carocinho que forma no local onde foi feita a aplicação. Com o caso das vacinas, isso é mais comum. Acontece realmente porque a gente faz as vacinas geralmente nos animais filhotes. Então os filhotes ainda são muito jovens, ainda não tem todo o organismo formado. Então ele realmente demora mais para absorver aquilo. Então é mais comum formar esse carocinho. E no caso de algumas aplicações, de alguns princípios ativos, principalmente medicações que são mais oleosas, elas formam aquela bola, aquele carocinho no local onde foi feita a aplicação, e é como se o organismo estivesse tentando expulsar aquilo ali para fora do corpo dele. Então ele insola aquilo naquela forma, naquela bolinha. A técnica que eu vou passar para vocês hoje é, quando acontece esse tipo de problema, a gente tem que entender que ele está tentando reagir contra aquilo. Então o que eu tenho que fazer para mim poder fazer o corpo absorver aquilo, é eu fazer algumas compressas mornas. Então para você que quer saber o que é uma compressa, é, por exemplo, você pegar um pano, molhar ele em uma água morna, e você pressionar no local. Ou mesmo, existem alguns sachezinhos, como se fosse um gel de farmácia, que a gente usa quando você quebra o pé, quando você machuca, ou você faz ele gelado, e alguns podem ser mornos. Então ou você deixa no congelador e vira aquela pedra de gelo mesmo, ou pode ser mornos, e você pega e esquenta ele em uma água morna, ou esquenta no micro-ondas, e você utiliza isso. Então pode ser essa compressa, né, que até mesmo tem, utiliza muito em bebezinho também, aquelas compressas, que você utiliza, pode esquentar no micro-ondas, ou na água morna, em banho-maria. Você pode utilizar essas compressas, para você poder pressionar no local onde você vê que formou aquela bolinha. Você vai lá e pressiona, deixa em torno de uns 15 minutos, descansa um pouco, deixa mais uns 15 minutos. Você vai fazer isso várias vezes por dia, três a quatro vezes por dia, durante alguns dias. vocês vão ver que, aos poucos, essa bolinha, ela tende a ir diminuindo, né. No caso das vacinas, a maioria das vezes, esse carocinho, ele é absorvido sozinho, ele é absorvido espontaneamente, sem você fazer nada. Apenas você deixar com o tempo, ele vai ser absorvido. No caso, alguns princípios ativos, porque de alguma aplicação, de algum medicamento que foi feito, às vezes o animal sente um pouco mais. Então essa compressa ajuda a, primeiro, diminuir um pouco a dor daquele local, que geralmente dói um pouco, fica um pouco irritado, fica mais sensível. E segundo, que ajuda para que o corpo absorva aquilo ali mais rapidamente. Tá bom? Então essa é a dica que eu quero dar para vocês, se aconteceu isso com o animalzinho de vocês. Tá bom? Então se vocês quiserem saber mais, deixe um comentário aqui embaixo, acesse os conteúdos que a gente vai deixar aqui. Eu deixo, às vezes, alguns cursos, indicações de cursos aqui embaixo também. E se você quiser saber mais, segue a nossa página também no Facebook. Vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho